Olá Cajamar, passando por aqui para dar uma grande notícia. Depois de muita luta e muita briga, dar os parabéns ao secretário Leandro do Desenvolvimento. Estamos aqui assinando nesse momento a escritura do DR. Esse aqui beneficiará as famílias do DR de Jordanese. Do DR do Gato Preto também chegou para nós, pedimos para ratificar, né secretário? Veio faltando 7 mil metros, são 37 mil metros. Mas já está sendo ratificado, também chegará aqui, logo será também assinado onde você será beneficiado. Agora, aquelas antigas conversas de que as famílias teriam que deixar suas casas, não existe mais. Muito pelo contrário, nós estamos com um trabalho muito forte de regularização fundiária e agora você irá receber na sua casa a escritura definitiva do seu imóvel, porque nossa cidade vai avançar e nós vamos voltar a ser felizes. Deus abençoe. Quanto tempo essas famílias aguardam por esses documentos e nunca chegaram, sempre foi promessa de campanha. E nós com três meses de governo conseguir brigar e fazer a coisa acontecer é maravilhoso.